Saindo lá da área com música lá da rua Chegando na quebrada tava ela toda, toda Jogava o cabelo pro lado pro outro, rebolando a bunda Balando, olhava e não aguentava e dizia Eu dava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatapa nessa bunda Eu dava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatapa nessa bunda A garota tira braba, essa mina é uma louca Jogava o popozão, a galera ficou doida Jogava o cabelo pro lado pro outro, rebolando a bunda Balando, olhava e não aguentava e dizia Eu dava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatatapa nessa bunda Tava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatatapa nessa bunda Chavoso no beat, o original Uma lágrima, uma certa de divulgações A sensação de saudade Saindo lá da área com música lá da rua Chegando na quebrada tava ela toda, toda Jogava o cabelo pro lado pro outro, rebolando a bunda Balando, olhava e não aguentava e dizia Eu dava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatatapa nessa bunda Eu dava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatata tapa nessa bunda A garota tira braba, essa mina é uma louca Jogava o popozão, a galera ficou doida Jogava o cabelo pro lado pro outro, rebolando a bunda Balando, olhava e não aguentava e dizia Eu dava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatata nessa bunda Eu dava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatata tapa nessa bunda Tchau! 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 Obrigado.